Tem que aproveitar porque Casa Moderna, com uma promoção legal, até dia 31 de outubro, mostruário... Isso, 10% de desconto em todas as peças de mostruário, incluindo guarda-roupa, camas, sala de jantar, bastante peças. Aproveita pra dar uma renovada, afinal do ano tá chegando. E vamos aos preços. Com 5 parcelas de R$195,00, você já pode comprar um sofá de canto como esse. Esse canto, inclusive, pode trazer a medida opcional, o braço ou o puff dos dois lados também. Esse fofão que é gostoso. Vamos entrar em uma linha assim, mais normalzinha, vamos dizer, né? Isso, essa é a mais clássica, né? Capitone, também 5 parcelas de R$195,00 e esse aqui com molas no assento, também por R$5,00 de R$195,00. Todos esses conjuntos estofados que vocês acabaram de ver, 5 parcelas de R$195,00 cada um. Agora, tem ainda mais barato. Quem tem um apartamento pequeno, esse aqui é bem legal, né? Isso, esse aqui, inclusive, com o puffzinho, 5 parcelas de R$160,00, lembrando o nosso tecido camussa americana microfibra. E agora também 5 parcelas de? R$160,00, almofada solta, tá? Também várias opções de cores e muita coisa pronta entregue. E agora 5 parcelinhas de R$100,00. Esse aqui é pra você ter sofá pro final do ano, tá? 5 de R$100,00, esse aqui 5 de R$100,00 com almofada solta, 5 de R$100,00 também com almofada solta e o conjuntinho menor com 4 peças também por 5 de R$100,00. Mostra lá atrás, mas assim, enquanto eu vou conversando, porque, olha, também tem uma super vantagem. Feriado, dia 29, eleição, vai estar aberto. Voltou? Vem pra cá, vem comprar conjunto. Exatamente. Você também vai estar aberto no dia 2 de novembro, que também é feriado. Feriado também estamos aqui. Isso é pro pessoal ter sofá, hein? E olha, gente, segunda a segunda, das 9h às 19h, direto aqui. E você também pode aproveitar toda a linha Herval de reclináveis, já se antecipa, porque essa linha aqui precisa ser sob encomenda, são reclináveis de super qualidade. E aqui, Casa Moderna, você tem realmente conjuntos de sofá, são duráveis, com preço muito bom pra você. Preço de fabricante, né? Exatamente, porque aqui é loja de fábrica. Vamos lá, Estrela Galvão Bueno. 5.640 São Bernardo do Campo, Antônio de Barros, 1.103 Tatuapé. E aqui na Raposta Vaz, tanto no quilômetro 16, quanto no quilômetro 39, e o telefone? 2-9-4-0-8-8-8. 2-9-4-0-8-8-8, Casa Moderna, vem pra cá.